Confronto Brasil contra Estados Unidos é Imperial e Complexity, Vic! Imperial já começando aqui o Vinicom abate! Primeira kill na conta, Fred, vamos só alinhar o tempo pra ver se a gente tá certinho ali. 1 minuto e 7, 6, 5, 4, tudo ok? 3, 1, é isso, é isso, planche da C4 confirmado a favor da equipe da Imperial, vantagem numérica pra equipe da COA é um 4 contra 3, já tem a troca ali acontecendo, ficando o JT com apenas 6 de vida. Meu Deus, é o Halzerk. Falou dele, eliminado! Vini vai encaixando ali os disparos, falem também, acaba garantindo o abate aqui, o Fang e o JT 2x1, o Vini sozinho de dual nas mãos contra dois jogadores. Tem defuse kit, deletado Vini pelo JT, vai pro defuse e é ponto da call, Fred. É aquela coisa... Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques, coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Nice shot. Que isso? Calma! Calma, calma, calma que não é bem assim que funciona. Bolts, duas kills na conta, vantagem numérica. A primeira kill e provavelmente a única kill da call nesse round. Um a um, tudo igual pra começar daqui. Com a informação pro seu time. E aqui a Imperial tem que entrar, 33 segundos no relógio e começa a passagem pelo sapão. Olha o Bolts, já consegue a abertura, leva melhor. O Halzerk finaliza o Tielo, o Flop tem a troca, o Green finaliza o J. Bota, 2x2 no round e o Vini garante mais uma kill? Vai pro plant da C4 aí o professor, 2x1. E o Halzerk sós... Vini, Vinícius, Figueiredo, pra muitos, tubarão, linguiça, 23 anos de experiência. Fica no safe, vai. Atira, recua, chama muito a atenção. E Halzerk errando esse disparo. Bolts, já finaliza o flop. Olha a vantagem da Imperial novamente. Vai acelerar a entrada. Jota, garante o abate em cima do JT. O Jota elimina o JT. É isso. Garante os abates da call. AWP nas mãos do Halzerk, que trabalha pela rua. Olha o Tielo acelerando a entrada por aqui. Acaba sendo punido pelo JT. O Bolts faz a trade kill e é punido. Vini, tem aí também essa trade nas mãos. E é 2x2, plant da C4 com o furto. Limpa aqui todas as regiões. O Feng vem pelo cimento, enquanto o Halzerk de AWP tá ali pelo céu. Eliminado o Feng. Halzerk ainda vai tentando aqui pro round. Tirar o armamento, finaliza o Vini. E tá indo pro round. Tá indo pro round, vai pro defuse e acelera aqui o Fallen. Troca o armamento, mas não acerta o spray. Não acerta o spray e ainda é eliminado pelo Halzerk. Só que, vamos combinar lá do TR. Aqui nessa overpass até que já tá interessante, né? Pra Imperial. Halzerk tem esta primeira kill. O Bolts faz a trade. Vai a entrada acontecendo. Não acerta e se dispara o Halzerk. Eliminado pelo Jota. O Feng vindo pelas costas, tentando ali marcar, quem sabe, aquela rotação. O Green pelo Bomb. Finaliza o Bolts, que era o jogador com apenas 2 de vida. É deletado em sequência pelo Jota. E bala aqui, HS. Feng agora sozinho contra 3 jogadores. Planto tem ali dinheiro, né? Pra recompra. E vem os dois jogadores. Só que não, não é assim. Um de cada vez, não. E no strafe? No strafe, o Cello é pego, eliminado. O Bolts continua chamando muito a atenção no Bomb B, ganhando muito espaço também. A primeira kill ali garantida nessa passagem, elimina ali o JT. Vem o Vini pelo cimento junto com o Fallen. Hum, já faz a flashbang 34 segundos no relógio. Equipe da Imperial junta todo mundo e vai trabalhando pra ver mais uma vez. Volts, consegue mais uma kill, acaba sendo punido. Flop, Feng, Fallen, finaliza o flop em sequência. 2x2, 20 segundos. Ou não, Fallen, eliminado. E olha esse round que era forçado aí da equipe da Call. Já viu que não vai ser ali pro Bomb 7 da B. O Bolts eliminado pela ligação. Já tem toda a movimentação pro Bomb 7 da A. Alzer, que leva o primeiro jogador. Teve tempo de abrir a mira certeira pro Cello eliminado. Fallen, faz o abate. Mas é 4 contra 1. Vini garante duas kills aí o JT. E é ponto da Call. 8x5. E vai tendo aqui o avanço pro Sapão novamente. A equipe da Imperial trabalhando em blocos agora. Vai avançando o Cello. Ninguém enxergando nada. Encaixa o Spray. O Bolts, Feng também consegue um abate. O Fallen vai direto pro plant aí da C4. Mais uma kill na conta do Bolts. E vai ter o avanço. O Fallen deletando o JT. Ele se avança pro Bomb Site. HE ali pra cima do jogador. Halzer, que finaliza o professor. E é 3x2. Com ali o J e o Bolts juntos de mãos. Dadas ali pelo Sapão. E olha o Feng. Olha aí os jogadores recuperando o round. 2x2. Tem o clique da C4. J, Vini. Leva melhor. Volta a pontuar Imperial. E é 9x5. Mandaram ali no chat 9 e o Pistol. Vamos ver se vai ser 9 ou se vai ser 10, né? A favor. E olha a leitura do Cello. Leva 1, 2 jogadores. Ganha totalmente esse espaço. E vai trabalhando pelas costas. De frente com 2 jogadores. Feng. Garante esse abate. A primeira kill da equipe da Cole. C4 no chão. E olha o Bolts. Já leva mais um. Halzerk e Feng. Halzerk que troca o armamento. Não vai de AWP aí. Pra esse After Plant. Halzerk. Já leva o professor ao chão. E vem trabalhando pro round. Vem buscando. Feng pelo céu. Coleta informação. Não encontra com ninguém. Tempo do AC4. Tá cada vez menor. Ainda tem Defuse. Halzerk. Garante o abate. Mas o Vini tem a trade. Feng. Não encaixa spray. Eliminado pelo Vini. Ponto da Imperial. E o 10. E estamos de volta. Pra segunda metade. Agora 10x5. O Imperial no lado CT. Aqui nessa Overpass. Mapa de escolha da equipe brasileira. E olha o Cello. No rolo de rota. Que isso. O Jota encaixa com a Dual Beretas. Dois HS. Levando a melhor na troca. Halzerk consegue duas kills ali. Em sequência. Vem a troca. Pela ligação. Mais equipe. A Imperial segue. Com essa vantagem. Vini. Já tem informação ali do Halzerk. Tenta os disparos. Recua. Não vai ficar trocando. Sozinho aí. Só que já tem jogador pelas costas. Vai marotando o JT aí. Pelo banheiro. E calma. Que frieza. Elimina o Boltz. E a vantagem que a Imperial tinha nesse round. Já volta pra aquela igualdade no médio. Olha o Vini. Agora sim. Elimina o jogador. Mas o JT tá lá no bom bebê. Confirmando o plant de C4. Mas é finalizado. Vini. Duas kills pra fechar esse ponto. É da Imperial. Mas a gente viu que é uma aposta. J por aqui consegue a primeira kill. Eliminado. Deletado. Pelo Halzerk. JT. Vão mostrando aí que a bala tá encaixando. Duas kills na conta. Halzerk com apenas 20. Hum. Ai Fred. Exatamente. Esqueceu que existe outro lugar pela ligação. Eliminado Boltz. Sky também o Fallen. 3x1. E é o Vini que não acerta os disparos. E eliminado. Já falei aqui como que vai ser. Vai ter o avanço. Vini consegue o abate. Fallen vai encaixando os disparos também. Só que o JT já tem a trade. E o Cello que travou já tá de volta aí com o kill. O J acaba sendo punido. Boltz faz a trade pra cima do Fang. Sozinho. Halzerk contra a 3. Eliminado. É ponto da Imperial. O Halzerk tava... Opa, eu mutei o Fred? Alô? Não. Ah tá, perfeito. Então vamos. Temos mais uma kill. A troca de kills, né? O Green elimina ali. O JT. O Cello leva o jogador ao chão. Tem o Halzerk também de AWP por aqui. Vai ser a troca de AWPs. E o Halzerk leva. Melhor. Consegue a kill. Fica com a vantagem. Mas já tem o Fallen pra garantir a troca. E eliminado o jogador. Tem a kill. Novamente o JT. Encaixa 3 abates no round. E é ponto da qual... Vem pela região do meio, né? Dali da rua, balões. Tentando pegar a primeira kill. E quem leva é o Halzerk pra cima do professor. E eliminado ali o Fallen. JT totalmente cego pela perfeitinha. Tendo a complexa de tanto de abertura. E vem caçando a piscina do Vini. Ele consegue a kill. Só que tem dois jogadores. Vão tentando os disparos ali no pulante. Tentando sobreviver. Mas o Green final... E vai ter explosão da Call. Pro Bomb Sight da B. Tchelo consegue uma kill. É punido, ele o Vini. Em sequência tem os dois jogadores pelo cimento. Veio aquela Molotov. Mas foram rápido na Smoke. Pra não sofrer tantos danos. E olha o Green. Sofrendo aqui nas trocas. Oito de vida somente. Quatro contra quatro. E no pulo. No pezinho. O Boltz é punido. Halzerk com a kill garantida. Quatro contra três. E aqui... ...os brasileiros. Mas eu acho que a decisão é correta. Viu, Vic? Tem que guardar mesmo. Não tem que perder esses acessos aos bombes. Até justamente por conta de todos... É... Escolhas e escolhas, né? Às vezes a gente vai entendendo que pode ser por respawn, né? Mas... Acaba sendo profundo. O Tchelo já tá mais de um round de AWP. Então não é necessariamente ser por respawn mais, né? Vai trabalhando com essa AWP o Tchelo. O Professor fica de M4. Ele que trabalha ali pela lixeira aqui agora, né? Já tentando segurar a entrada no Bomb. E é um quatro contra quatro. Só que o Bomb sai já dominado. C4 no chão mais uma vez. E ainda tem o Halzerk vindo pelas costas. Ele tá no Bomb B. E pode surpreender os jogadores que estão tentando esse retake. Olha aí. Fala dele. Fala dele. Tá de AWP. Consegue aqui. O Green finaliza o Boltz. Só que é o Halzerk. Exatamente. Olha. O Halzerk vai tentando buscar na maldade. Não porque agora acelera o Vini. Vai tentando os disparos. Consegue o abate pra cima do JT. Não acerta ali o disparo. Agora sim finaliza o jogador. E vem nos últimos segundos. Não tem mais tempo pro Defuse. E elimina o Halzerk. Mas é ponto da fall. 14 a 12 e Cole está on fire. 6 rounds em sequência. E olha onde já está o Fang. Olha onde ele já estava. Olha o espaço rápido que ele coleta pelo cimento. E consegue ganhar 3 abates na conta da Cole. Aqui. Mas se ele puxou a responsa e acabou errando no inferno. Ele deu uma entrevista pro Rock falando sobre como ele teve... É difícil. É difícil sim. Vai ter avanço pela rua e o Tchelo leva dois jogadores. Agora de M4 sim. Aí. Fred pediu. M4. Duas kills na conta. Pega o jogador com a C4. Só que tem aí o Fang pelo fundo. Também o Halzerk com a WP pelo bombe. E o JT pela rua. Falling. Elimina o Fang. Consegue se reposicionar. Vai pegar o Halzerk ali de lado. Garante as duas kills. E o JT sozinho contra 3. Elimina o JT. E é 1x2. Ele está com apenas 19 de vida. O Volts garante o abate. É ponto da Imperial. 15 a 13. E olha o Falling. A abertura aqui. Sem enxergar com a perfeitinha. Certo disparo. Eliminado pelo JT. Deletado o Tchelo. 4 contra 3. Vantagem da Call. E olha a HE certeira ali pra cima do J. Ele fica com apenas 53 de vida. Trabalhando aqui nesse retake. Porque tem que ir pro round. 15 a 13. É difícil aqui converter esse ponto. Muito difícil. Vai ter esses avanços aqui. Halzerk consegue o abate. O Vini ainda tem a trade. Cai em sequência ali. O jogador é 2x1. Volts eliminado. E a Call garante o GG. Estamos de volta pro segundo mapa do confronto. Com trocas aqui já acontecendo pela região do fora. Tem o flop Green garantindo o abate. O Bolts deletando o jogador. Em sequência, Vini finaliza o Fang. Mas o Halzerk já garante o abate. O flop também com duas kills nesse round. E é o Tchelo sozinho. Encontrado, eliminado, ponto da Call. 1x0. JT e J. E vem o Green. Consegue mais uma kill. 5 contra 3. Tem ali as trocas. Bolts no spray. Leva dois jogadores. Mas é punido pelo Green com dois Ks ali. Eu tô sem palavras. Enfim. Valen tem agora um bom abate. Mas o J vai direto pra mira do Green. Cai também o flop. E o Xelo vai garantindo dois abates. E olha o JT. Faz a trade kill. É 2x2. Vini muito bem posicionado agora nesse avanço pela casinha. Todos os cantos aí dessa região. Vai fazer abertura. Pode dar de frente pro Jelo. Não acerta os disparos. E sim. Aí sim, Imperial. Vamos aí pro Bomb Site da A com os utilitários ali pelo Cat. J vai encaixando o spray. Mas é punido rapidamente pelo JT. Tem as trade kills. Bomb Site da A dominado. C4 no chão. Retake pra Imperial. E garante o primeiro abate. Agora o Bolts. Ele que já tem duas kills aqui nesse round. E vai tentar buscar. JT. Fang ainda tá lá pelo fora. Chegando pelo terra. Já tem passagem pelo Cat. Garante a primeira kill. Vai se reposicionando no JT. Faz o Fang. Surpreendido. Eliminado. Garante as kills. Mas o Celo faz o abate pra cima do JT nos 10 segundos. É. O cano da WP às vezes pode estar curto. Não é. Acontece. E é acelero pro Bomb Site da A onde o Bolts não tá deixando passar ninguém pra Easy Bomb. E olha o Telo. Avanço pelos troféus. Consegue a kill. Fica sozinho ao Zerk punindo o Bolts nesse Bomb Site. Ele que recupera a C4 aí trabalhando contra três jogadores. Tem o Fallen vindo pelo metal. E aí sim. Agachado. Buscando. Chegou na entrada. Aqui na passagem da rampa o Telo já tem informação. Acaba recuando o JT aqui por baixo do Cat. Acelera o Green. E vai ter a troca. Olha o spray do JT. Leva dois jogadores. Acaba punido pelo flop. Eliminado pelo Fallen. Quatro contra dois. Tem avanço aqui pelo fora. E o Feng pela casinha. Pode dar de frente ali com o jogador no Bomb. E recua. Recua num time bom. Tem o Halzerk aqui esperando o avanço do Fallen. E tá vendo. Já viu. Tá esperando o time perfeito aqui. Tá na conta do Halzerk. Mas ainda é 3x2. Feng vai entrar aqui na mira do Vini. Eliminado. 3x1. Halzerk sozinho de AWP. Ele que vem aqui pelo Cat. Exportado. O Telo não finaliza o Halzerk. Ele garante esse abate. Vem se reposicionando. Acelera por aqui. Mas o Vini já mudou seu posicionamento. Mentira. E agora sim. Acelera a call. Vai tentando a entrada pro Bomb Site da Alboats. Com a primeira aqui. O Jota. Telo. Acaba punido pela Molotov ali o Vini. Só que é somente o flop. Nessa tentativa de passagem ali pelo Bomb. Jota tem com 12 de vida. Como diz o Galtrão. 12 de vida. E cai o Jota. Diretamente. Basicamente. Na bala do Jota. Só o Fallen contra dois. E ele que tem AWP vai vir para o duto. Acaba sendo punido pelo flop. 4x4. 40 e... 40. 40 segundos no relógio. Vai ter abertura. Professor garante mais uma kill. Vai garantindo a vantagem. Tem jogador pelo Cat. Bolts vai encaixando o spray. Finaliza o jogador. Acaba sendo punido o Halzerk. Pro Fallen. Com 3 kills no round. Só o Grain com 29 de vida. E 19 segundos. Ele que vem pelo Cat. E dele dado ali pelo Boltz. Que joga ele das e todos. Os saltos possíveis. Para conseguir virar e tentar levar esse mapa de escolha da Call. Que agora está no lado CT. Tem Halzerk de Dual. Avançadíssimo. Esperando a passagem dos jogadores. Só que aqui. Aceler Imperial. Já tem jogador. Lá pelo Secret. Tem uma kill para cada lado. O Grain já finaliza o Jota também. 4 contra 3. E a vantagem numérica é na Call. Vai tendo aí que trabalhar. O Grain tenta marotar. Mas é deletado pelo professor. 3x3. Plante da C4. No bomb site da RT. Que pra Call. RT. Que pra Call. Tenta os disparos aqui. O Jota. Vai encaixando. E finaliza o professor. Cai em sequência o flop. 2x2. Jota tem com a pena frente de vida. Garante o abate. E o Boltz está sozinho. Finaliza o jogador. Garante 1x1. Vai encaixando os disparos. E leva a melhor na troca. 4k do Boltz. E ponto da Imperial. Bora Ricardo. Praz. Bora Boltalha. E estão aqui por essa região do fora. Recuo o Feng agora. Não acerta os disparos. O Halzer que queima na Molotov. E o Xelo chega ali. Pra garantir esse abate. Jota tem avançado. Não consegue enxergar ali o avanço. E o eliminado. O Feng consegue um abate. Mas é 4x3. Vantagem da Imperial. Passagem pelo fora acontecendo. O Feng vai tentar encaixar o spray. Mas não está em dia. Eliminado pelo Fallen. Mas olha o flop de Galg. Finaliza ali o Jota. Garante o abate. O Fallen em sequência. E olha o Dream. Avançou no meio da Smoke. Tira a WP. Mas tem a WP pelo Halzer. Ele está pelo fora. E tem o Feng já pelo Secret. Falando da WP. Duas kills na conta do Halzer. Tem o avanço. Fallen. Garante mais uma kill. O Green aí a favor da Call. Só que o Vini tem uma kill confirmada. Fallen já está no Bomb B. Garantindo aí o plant. E vem o Vini para trabalhar junto com o seu companheiro. Ou não, né? Porque o Fallen já foi eliminado. Um X-Tase e Vini no meio da Smoke. No meio da Smoke. Uma meia compra envenenada, né? Tem a Lio, tem a K. Olho neles. Olho neles. Avanço para o Bomb Sight. E olha o Green em JT com dois abates na conta. Mas foi punido. Só que a C4 está dentro do Bomb e o Vini. E o Boltz para tentar recuperar esse ponto. Ao de onde o Boltz está saindo do Nine. Vem e chega aqui pelo Terra. Chama a atenção. Recua no Time para o Boltz ganhar espaço e eliminar do jogador. Halzer, que cai por Bomb. Sofre o dano de queda, mas já está bem posicionado com a WP para finalizar o Vini. Olha a Molotov ali. Smoke e o Defuse está acontecendo. Boltz! E vai direto, Ninja Defuse. É ponto da... O Secret não vai avançar por aí. Fica junto com seus companheiros aqui pela região do fora. E o Tielo consegue o abate para cima do Fang. Só que o HWP esperando a entrada. Halzer, que leva o Vini ao chão. O Fallen consegue também a kill. E vem se repulsionando. Flop tem informação. Tem informação. Deixa o Boltz ali com apenas 10 de vida. Halzer, que finaliza o Fallen. 18 segundos. Agora 15. E vem para o Bomb B com o Green já pelo Breaking Bad finalizando o Tielo. Sozinho o Boltz. 10 de vida. 10 segundos no relógio. E um sonho. Aqui não tem mais tempo, irmão. Ponto da gol. 13x10. E o Boltz ainda finaliza o Green. Realmente, 13x10. Acredita e empurra a chat. Bota as energias positivas aí no chat. E vamos aí. Porque tem round acontecendo. E 3 kills já na conta da call. Round aí que era esforçado, né? Compras duvidosas ali, né? De pistolete, AK, algum armamento dentro do round. Só que já foi punido o Fallen, Boltz e Jota. Sendo só o Fallen encaixando um abate, né? Antes de ser eliminado. E perde a C4, né? Perdida pelo Bomb. Tem somente aí os jogadores. Não é o Tielo, mas eliminado. Sozinho o Vini. 1x3. Consegue a primeira kill. Não tem bala na AK. Tem que fazer o reload. Se posiciona aqui no vidro. Vai tentando os disparos. Chamando atenção. Mas a equipe da call... Tem tentar as trocas, né? O trabalho que tem que ser feito é do Vini. Deletado pelo Halzerk. Ponto da call. 14 a 10. Troca pra Tech-9. O Brasil urge. O Brasil implora. É, não tem jeito. Vai ter entrada pro bomb site da A. Agora o Vini. Agressivo com duas kills. Acaba sendo punido. Mas o Tielo também elimina o Halzerk. O balé da Imperial deu certo. Fake pra A. C4. Contada no B. Fang e JT vão guardar os armamentos. Caçada. Vai tendo aquele avanço ali com os jogadores. Só que olha onde está aqui o Halzerk. Mas o Jota foi esperto, hein? Caiu ali do céu pra cima do Halzerk. E garante o abate. Vantagem da Imperial. Vai ter entrada aqui pro bomb B. Tem as trocas de kills. E o Vini. O Vini que ficou ali pelo miolo foi deletado. Bomb B dominado. C4 no chão. E aqui a call. Muito certo. Paredão de Smokes pelo Secret. Uma drop muito interessante ali pelo Jota, né? Aquele famoso 1, 2... É, JN. Às vezes... Acontece a Zika reversa, né? E o Flop? Garante a kill. Consegue mais um abate o JT. E olha esse Halzerk. Não, 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 não. Não é assim, Imperial. Match point pra call. Eu tenho fé. É, tem que ter fé mesmo. Porque aqui já na desvantagem numérica. E agora com duas, três desvantagens. E ou Jota, só o Fallen sozinho contra cinco jogadores. É esse ou tchau pra Blash. Tchau pro Major. E eu tô sem reação, sem... Olha isso. É difícil, é difícil. Stop. Tchau. 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 Tchau.